Música Até quinta-feira os bispos de nove estados da Amazônia Legal vão estar em Manaus em um encontro para discutir as atividades da Igreja Católica em comunidades distantes. O encontro conta com a participação de 160 bispos religiosos e outras pessoas envolvidas nos trabalhos da Igreja Católica. Os participantes vieram do Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O Papa Francisco teria pedido que os líderes dessas igrejas fizessem encontros como esse para discutirem e encontrarem soluções para levar o Evangelho às comunidades distantes. Para o vice-presidente do Regional de Roraima e Amazonas, o encontro vai ajudar a entender melhor o perfil da população amazônica. Os participantes vão trocar experiências e falar dos desafios em suas cidades. Segundo ele, a maior dificuldade na região ainda é geográfica. Não obstante essas dificuldades, a gente deve também dizer que a evangelização continua e que o Evangelho não chega a todas as comunidades, mesmo que de maneira muito simples, através da colaboração dos nossos leigos e leigas e de todos os comunitários. A Amazônia é tema de debate no primeiro encontro regional de representantes da Igreja Católica, promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Durante três dias, representantes dos governos dos estados da Amazônia Legal discutem propostas de implementação de políticas públicas que estejam ao alcance dos povos da região. Temas como a construção de grandes obras, tráfico de seres humanos e desafios das missões na região amazônica estão em pauta e devem ser inseridos na carta que será redigida ao final do encontro, previsto para o fim deste mês. Todos os cantos da nossa Amazônia Legal estão trazendo as alegrias, as esperanças, mas também as lágrimas e o sofrimento das populações onde nós estamos. É o momento onde a luz da palavra de Deus, dos ensinamentos e doutrinas sociais da Igreja, da palavra balizada no Santo Padre, nós temos que dar uma resposta de uma igreja que não vive para si, mas de uma igreja que é capaz de acolher, uma igreja capaz de zelar e defender a vida das pessoas, mas também de toda a criação. É um momento bonito porque nós caminhamos uma igreja de comunhão, onde não haja nem vencedores e vencidos, mas irmãos e irmãs que juntos promovem e defendem a vida do maior de Deus. O presidente da Regional Norte 1, Bispo de Roraima, Dom Roque Palosque, disse que esse é um momento de reflexão e ação para que no futuro as populações tradicionais não sejam mais prejudicadas e a fauna e a flora amazônica preservadas. A vida está sendo muitas vezes desrespeitada, como nós ouvimos há pouco. Não se respeita o meio ambiente, não se respeita as populações tradicionais e não está se respeitando nesses grandes projetos nem o direito dos trabalhadores. Então nós temos que estar atentos porque um dia Jesus vai dizer para mim eu era ribeirinho e você não me acolheu, eu era indígena e você não me socorreu. E assim por diante. Então a igreja precisa estar ao lado da vida e da esperança dos pequenos. Não somos contra que haja desenvolvimento, pelo contrário. Mas é preciso que esse desenvolvimento respeite o ritmo das populações da nossa região. Manaus cediu o encontro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil à CNBB. Um dos temas em questão é a contribuição da Igreja Católica para a região amazônica. O encontro foi incentivado pelo Papa Francisco. Os religiosos pretendem levantar as dificuldades da igreja nos estados que compõem a Amazônia legal. O grupo também discute sobre a defesa da vida dos povos e da biodiversidade. Temas como a construção de grandes obras na região, tráfico de seres humanos e desafios das missões religiosas na Amazônia estão em pauta e devem ser inseridos na carta que será redigida ao final do encontro, previsto para o fim deste mês. Amazônia